Não podemos ter um cachorro, não podemos ter um cachorro. Querido, não pode mostrar um cãozinho para as crianças e depois tirá-lo. Eu não mostrei o cachorro para ninguém. Está na cara que é um cachorro perdido, eu vou ter que levar o bicho para o canil municipal. Ah, não, nada disso. Se o dono não aparecer, ele vai ser destruído. Meu amor, se ele ficar, a casa será destruída. Querido, é só um cão, milhares de pessoas. Oh, não, não pessoas como eu. Cachorros farijam, mastigam, babam, lambem também. Alice, eles têm parasitas. Oh, meu Deus, que coisa horrível. Eles vão perder o interesse e vão ter que cuidar. Ele vai ficar enorme, ocupar todo o jardim, as plantas vão morrer, a grama vai estragar. E quando finalmente ele se acomodar, ele vai morrer. E aí todo mundo vai ficar tão chateado que vamos ter que arrumar um outro filhote. E aí começa tudo de novo, você entende? Não, querido, pode ser mais específico. Alice, eu estou precisando do seu apoio. Ah, está bem, me desculpe, está bem? Como vamos resolver isso? Eu vou falar com eles. Não podemos ter cachorro. Não podemos ter cachorro. Amor, não pode mostrar um cachorro a uma criança e tomar dela dois minutos depois. Eu não mostrei cachorro nenhum. Ele é um cachorro perdido, você distrai as crianças que eu vou correndo ao canil. Ah, não. Se o dono não reclamar, ele será sacrificado. Eu não vou deixar que isso aconteça. Se ele ficar, nossa casa será destruída. Meu bem, isso é um cachorro. Milhões de pessoas têm cachorros. Não, não, pessoas como eu, não. Cachorros cheiram, lambem, mastigam, babam, arrancam. Alice, eles têm parasitas. Oh, meu Deus, mas isso é terrível. As crianças perdem interesse, eu vou ter que cuidar dele. Ele vai ficar enorme, vai tomar posse do quintal, as plantas vão morrer, a grama vai ficar horrível. E quando o cachorro ficar educado, vai morrer. E todo mundo vai ficar tão chateado que vai correndo a arranjar outro filhote. E a coisa vai começar tudo de novo, entendeu? Não, poderia ser mais específico. Alice, eu estou precisando de um pouco de apoio. Ah, está bem, está bem, está bem. Desculpa, desculpa. Como vamos resolver isso? Dizendo as crianças. Não vamos ter um cachorro. Não podemos ter um cachorro. Não se pode mostrar um cachorro para uma criança e dizer que ela não vai ficar com ele. Eu não mostrei nenhum cachorrinho. E é claro que ele está perdido. Você cuida das crianças, eu levo ele para o canil. Ah, isso não. Se o dono não aparecer, ele vai ser sacrificado. Eu não vou deixar acontecer. Se ficarmos com ele, a casa vai ser sacrificada. Amor, é só um cachorrinho. Milhões de pessoas tem cachorro. Ah, não. Pessoas como eu, não. Cachorro, cheira, lambe, morde, baba, arranha. Alice, eles têm parasitas. Ai, que medo de parasitas. As crianças vão perder o interesse, eu vou ter que cuidar dele. Ele vai ficar enorme, vai tomar conta do jardim. As plantas vão morrer, a grama vai ficar horrível. E quando o cachorro se acalmar, ele morre. E todo mundo vai ficar tão triste, que vamos ter que arranjar outro filhote aí, e vai começar tudo de novo. Você entendeu? Não, amor, dá para explicar melhor? Ah, Alice, eu preciso do seu apoio. Ah, tá, 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 desculpe. Como vamos resolver isso? Falando com eles.